RKA4JL Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o espaço do leitor em jornais, revistas e sites. Ou seja, a gente vai falar sobre a interação que o leitor tem com estes veículos de mídia e seus conteúdos, como, por exemplo, notícias, fotorreportagens, entrevistas, debates, charges, enfim. Por estes serem conteúdos voltados para um leitor, é muito importante que essas diferentes formas de mídia, os jornais, as revistas e os sites, apresentem uma forma de o leitor interagir com o conteúdo que está sendo apresentado. É aí que entra o espaço do leitor. É interessante que a gente saiba como interagir com os conteúdos dos jornais, das revistas e dos sites. Ou seja, que a gente saiba como se posicionar diante do que está sendo mostrado para a gente. Bom, ao longo do vídeo, veremos alguns exemplos de interação entre o leitor e um veículo de mídia, como jornais ou sites. Bom, para o primeiro exemplo, eu trouxe uma carta do leitor. Essa carta traz uma reclamação da leitora Ângela Cristina sobre os ônibus do terminal do centro de Niterói. Vamos ler o que a Ângela fala sobre os ônibus, tudo bem? A carta começa com o lugar e a data de quando foi escrita. Depois, vem o conteúdo e a assinatura de quem escreveu. Vamos lê-la, então. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2010. Ao jornal. Venho denunciar que, no terminal rodoviário no centro de Niterói, muitas companhias de ônibus chegam a hora que querem. É revoltante. Em alguns locais, leva-se quase duas horas entre uma estação e outra. Alguma atitude deve ser tomada pelos órgãos responsáveis. Bom, essa carta é uma forma de contato entre a leitora e o jornal. É uma forma que os leitores de um jornal, de uma revista ou de um site têm de interagir com o conteúdo que eles estão consumindo. Nesse caso, conseguimos compreender que a leitora Ângela Cristina está insatisfeita com o serviço prestado no terminal de ônibus. Ela demonstra sua insatisfação através dessa carta. Podemos perceber que, segundo a sua própria opinião acerca do acontecimento retratado, ela acha revoltante que os ônibus demorem tanto. Percebe? O espaço do leitor é uma maneira que o leitor tem de se posicionar diante daquilo que ele está lendo. É uma maneira que ele tem de demonstrar a sua opinião. Vamos passar para o próximo exemplo, então, e vamos tentar compreender melhor como o leitor pode se posicionar nos diferentes serviços de mídia. Bom, esse exemplo se refere a comentários de diferentes leitores em uma notícia. Com comentários, nós podemos dizer o que achamos sobre aquilo que acabamos de ler ou assistir. Podemos demonstrar a nossa opinião, a nossa satisfação, a nossa insatisfação com o que foi apresentado, enfim. É importante que a gente saiba, principalmente quando estamos tratando de notícias, que precisamos sempre verificar a veracidade do conteúdo. Ou seja, não podemos sair por aí compartilhando notícias falsas. Para isso, sempre que lermos uma notícia, é importante que a gente cheque a sua fonte para termos certeza se é uma notícia verdadeira. Além de devermos ter cuidado com conteúdos falsos, tanto na hora de lê-los quanto na hora de compartilhá-los com os outros, devemos também nos lembrar sempre de nos posicionar de maneira respeitosa com estes conteúdos. Isso porque outras pessoas estarão lendo tanto aquilo que eu li, quanto aquilo que eu publiquei, aquilo que eu comentei ou a carta que eu enviei. É importante que a gente tenha sempre respeito com aquele que está do outro lado, recebendo a nossa mensagem. Bom, na publicação, os leitores encontraram a seguinte frase. Apreenda quais são os coletivos dos animais no jogo da memória. Logo abaixo, podemos ver alguns comentários sobre o que os leitores acharam. A leitora Larissa Souza disse, Eu não sabia que cambada era o coletivo de caranguejo. Além disso, o leitor Fábio Augusto escreveu, Muito bom! Vou imprimir para brincar com a minha filha. Bom, podemos perceber que estes comentários possuem algumas características, como data e horário em que foram publicados. Além disso, nós temos a opção de denunciar um comentário, caso ele tenha sido ofensivo, desrespeitoso com alguém. Percebe? Se posicionar de maneira respeitosa é uma coisa muito importante quando você está apresentando a sua opinião, apresentando aquilo que você achou sobre um assunto. Além disso, podemos ver, logo acima dos comentários, o seguinte trecho. Comentários. Os comentários não representam a opinião do jornal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Bom, isso demonstra para a gente, ainda mais claramente, qual a função do espaço do leitor em diferentes veículos de mídia. A função de apresentar a opinião pessoal do leitor. Bom, vou ficando por aqui. Hoje, a gente falou sobre o espaço do leitor em jornais, revistas e sites. Aprendemos que este espaço serve para que o leitor interaja com o conteúdo do jornal, do site ou da revista, apresentando o que ele acha, apresentando a sua opinião de acordo com aquilo que ele leu. A gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Tchau, tchau!